Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer guri. Vai achar. Sou a gaita corcoviã, das mãos do velho gaitém, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeio. Eu sou o moço que canta, o pago em cada canção, e traz na própria garganta o eco do seu violão. Eu estouno, eu estou no braço, meu pai, yo estou no braço porque não vou funcionar. Eu estou no braço, vamosai com vocês a memori de vocês. Este não é bom para todas as obras de sua voz e um bomilário. Para quem vai ficar o meu ato, eu me venho mesmo. Então eu só tenho uma BourgEPiração. Eu não montre seus calibreos, então galera está lá murder. Mas ela está no sujeitante na moral de sereno. Estou sabendo que está bueno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.